Mês de junho, mês da copa e o mês do São João, festa juninas e você quer saber quais as atrações que vão rolar na nossa capital? A prefeitura lançou essa semana o Hot Site com a programação do São João. Nossa equipe foi até lá e você vai acompanhar tudo a partir de agora aqui no Bairro Vivo na TV. Tudo pronto para acontecer uma das maiores festas juninas do Nordeste Brasileiro e vai ser em Maceió. E quem vai trazer detalhes sobre esse assunto é o secretário de comunicação, o Cleito Santos. Cleito, está tudo pronto, a festa já promete, não é? Muita animação de nome nacional. Conta para a gente como vai acontecer esse evento. Bom, tudo pronto, a prefeitura se organizando para fazer um grande São João como fizemos no ano passado. São João participativo, onde as comunidades tiveram a oportunidade de montar o seu arraial com esse fomento público. Um São João que vai ter o Polo Central em Jaraguá. Então, dia 19, todo mundo convidado para em Jaraguá conferir as grandes atrações que virão para o São João de Maceió esse ano. Então, nós temos nomes locais. É importante colocar isso, que a maioria dos artistas que vão tocar no São João são artistas maceioenses, alagoanos. A prefeitura prestigia o artista local. Mas também nós vamos ter grandes nomes nacionais como Fagner, como Geraldo Azevedo, como Alceu Valença, tocando no São João. E nós queremos que toda a população de Maceió compareça porque vai ser uma festa muito bonita. Também a prefeitura disponibiliza um site. O site da prefeitura vai lá, coloca www.prefeiturademaceió.gov.br. São João. É isso? Exato. Nós fizemos um site porque, veja, hoje a informação está na internet. As pessoas acessam de casa, acessam da Lan House, acessam pelo telefone móvel, pelo celular. Então, é importante que as pessoas saibam qual é a programação dessa grande festa que vai ocorrer em Maceió. Então, para isso, a Secretaria Municipal de Comunicação preparou um site. O site é www.maceió.al.gov.br. São João. E nesse site as pessoas vão ter acesso à programação inteira. A programação que vai ser feita tanto em Jaraguá, quanto nos bairros que vão realizar cada um o seu arraial próprio. Está quase tudo pronto, em reta final. A Secretaria de Infraestrutura de Maceió confirmou essa semana a inauguração da Avenida Josefa de Melo, que liga o Barro Duro à Jacarecica. A nossa equipe foi até lá e você vai acompanhar tudo a partir de agora. Olha, Siqueira, os últimos retoques estão sendo dados para a conclusão total dessa obra. Orçada em um pouco mais de 7 milhões de reais, a avenida possui cerca de 2 quilômetros de extensão e conta com pista dupla, calçadão, ciclovia, uma moderna iluminação e essa passagem de nível sob a Avenida Juca Sampaio. O secretário da Infraestrutura do município de Maceió confirma a inauguração da Avenida Josefa de Melo para a próxima quarta-feira, dia 18. Confirmadíssimo, né? A Josefa de Melo já estamos... A SMTT já está terminando a sinalização vertical e horizontal. Tem ainda algum arremato para fazer. Da cima, praticamente, já está tudo pronto. A iluminação belíssima que o nosso colega Ibi Gato fez. E nós estamos fazendo a última camada de asfalto na parte do viaduto, né? Se Deus quiser, no dia 18 o prefeito está entregando aquela belíssima obra, aquela avenida, que vai ser muito importante para a cidade de Maceió, a todos nós que moramos aqui nessa cidade. Secretário, toda documentada, com autorização do meio ambiente, enfim, nenhum problema? Não, eu quero, já de público, agradecer ao promotor, doutor Alberto Fonseca, né? Que, durante a execução dessa obra, nos cobrou toda a documentação. Na realidade, aquela avenida não tinha o estudo de impacto ambiental e outros estudos lá que ele... Não solicitou que fosse feito, executado esses projetos. Nós assumimos um compromisso com o promotor que só terminaria aquela obra quando estivesse com toda essa documentação pronta, né? Já solicitamos agora a licença de operação, ou seja, a operação é a licença final, quando a obra está e deve sair em breve. E vamos fazer, eu e o secretário de meio ambiente, uma visita ao promotor, o doutor Alberto Fonseca, que ele foi muito gentil com a cidade de Maceió, em ter paciência, em acreditar nessa gestão, sabendo que a gente ia providenciar todos esses projetos. E vamos lá com a licença de operação usar, com toda a documentação, com todos os projetos elaborados, porque é assim que a gestão Rio Palmeira age, principalmente quando tem uma autoridade ambiental, como é o doutor Alberto Fonseca. Alunos da Rede Municipal e Estadual de Maceió agora podem contar com o projeto Parque na Escola. Quem conversou com o nosso repórter foi o coordenador do parque, Fábio Palmeira. Confira. Já está aberto no Parque Municipal de Maceió a visitação, e isso serve para as pessoas que estão estudando, por exemplo, jovens que querem conhecer e ter uma aula de campo. E para falar sobre o parque na escola, conversa agora com o coordenador do Parque Municipal de Maceió, o Fábio Palmeira. Como vai funcionar esse projeto? Bom, o parque na escola, na realidade, é uma extensão do parque. O parque, já recebemos diariamente escolas. Existe um agendamento prévio e recebemos e fazemos um trabalho de acompanhamento e monitoramento nas trilhas de educação ambiental no parque. O que é que difere esse trabalho do projeto Parque na Escola? Estaremos levando um pouco do parque para as escolas. Existe o parque hoje, ele tem um projeto em conjunto com a prefeitura, que vai com a mini estrutura para Barrio Vivo, para Praça Centenário, que é o Lazer na Praça. Então, o que é que acontece? Além desse material que estamos levando para a Praça Centenário e para o Bairro Vivo, estamos adicionando a eles o que? Debate, palestras, a pintura facial, as exposições, sendo que na escola. O que é que isso é interessante? Além do trabalho de educação ambiental, que fortalece o trabalho de educação ambiental, que é pouco praticado nas escolas, a gente também faz um trabalho de divulgação do parque municipal. O parque municipal é que é pouco conhecido. Então, assim, isso fortalece, isso estimula. Engraçado, na semana passada tivemos um encontro com jovens, adolescentes, de uma escola aqui próximo do parque, e eles tiveram uma outra visão da coisa. Queriam, inclusive, já fazer biologia. Uma aula diferenciada. Uma aula diferenciada. Então, assim, isso contribuiu, inclusive, para a união dos alunos. Quem quiser participar, por exemplo, a escola que tem interesse em trazer seus alunos, o que deve fazer? Tem que ter um protocolo? Como é que deve ser feito? Na realidade, a gente pede que mande um e-mail para o agendaparquemunicipal.gmail e aí solicita a visita do parque municipal com seus instrutores e com sua equipe e com seu material de exposição para as escolas. E isso está refletindo de uma forma muito positiva. Inclusive, já estamos com um e-mail repleto de solicitações. E isso só vale para as escolas do município de Maceió, no caso? Só Maceió, exatamente. Agora, vale tanto para a rede estadual municipal como rede privada também. Agora, quem quiser visitar mesmo, os alunos virem a campo mesmo aqui, devem fazer o quê? Na realidade, funciona também através do agendamento. Agora, as visitas monitoradas no parque municipal, elas ocorrem de terça a sexta, das 8h às 17h, com agendamento prévio. Agora, a visitação ao parque, ela ocorre normalmente de terça a domingo, das 8h às 17h. Vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Esse é o Bairro Vivo na TV e a sua TV Alagoas. É um instante só. A gente volta. 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 Tchau.